A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Ele faz como o meu reino da glória O que você criei a teu Deus? Mesmo que você vira do Bali Pêcheu, imoralidade Mes amigos, quando você está pralendo Quem é um bom sauveiro? Que ganha compassão para nós Que ganha que descula, ela tomba em nós Que ganha, não importa o que você está pralendo E eu sei lá, mas eu tinha a todos o poder Eu sei lá, mas eu merei o meu reino E eu sei lá, que ganha que descula E eu sei lá, mas eu tinha a todos o poder Eu sei lá, mas eu merei o meu reino Não tudo, isso vai fazer Change de sel e que vai Mete confiança ou não lhe Vai conter a vitória Você está prontos? Você está prontos? Você está prontos? Tchau, tchau, tchau